Olá, sobreviventes do Apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Falado 76BR. No vídeo de hoje, Nerds, quero ensinar pra vocês como resetar a sucata, né? Quando você pega uma determinada sucata de um local e tudo mais, você observa que ela demora muito pra respawnar. Você pode trocar de servidor, pode passar 24 horas sem jogar, disso ela demora muito mesmo pra aparecer, né? E aí, Nerds, como é que faz então pra resetar? É muito tranquilo, tá? Basicamente, já vou adiantando, você precisa pegar 250 outras sucatas, tá? Conforme você vai farmando, eu vou pegar aqui de exemplo, vou limpar essas primeiras mesas aqui pra explicar como é que funciona. Caso você troque de servidor depois de farmar em um local específico, esse mesmo local que você limpou vai continuar limpo, tá? Porque o sistema, o jogo, ele tem uma listinha das últimas sucatas que você pegou, né? Só que essa lista, ela é reduzida a mais ou menos ali uns 200, 250 sucatas, o que significa que se você pegar mais 250 coisas, as últimas que você coletou, né? Na verdade, as primeiras que você tinha coletado, vão reaparecer. Por exemplo, peguei aqui as sucatas dessas mesas aqui nesse local em específico, quando eu pegar 250 sucatas, elas vão ter respawnado, beleza? Se você não fizer isso, não adianta trocar de servidor, os itens aqui dessas mesas não vão ter respawnado só porque você trocou de servidor. Realmente, o sistema identifica que você coletou esses itens recentemente e não vai respawnar pra você, ok? Mas se você fizer essa técnica, eles vão respawnar. Você pode testar aí. E aí, Neds? Beleza, mas onde é que eu pego 250 itens? Vamos aqui em Summersville, beleza? Nesse lugarzinho aí no mapa. Lá é o mesmo local onde você farma tecido, né? São vários e vários e vários livros lá que você pode estar coletando. Se você coleta toda essa área aí, você já respawna os itens ao trocar de servidor. Você pega tudo que tem aqui dessa área aqui que tem um bocado de livro e troca de servidor pra poder respawnar lá os seus pratinhos de plástico naquele local e tudo mais, tá? Os últimos itens, os primeiros itens que você tinha coletado vão respawnar, beleza? Vou dar um corte aqui pra agilizar o processo. Beleza, agora eu já coletei aqui bastante item, ó. Você pode ver que tem bastante coisas aqui, principalmente livros aqui, porque aqui é um farm de tecido, ok? Olha só quanto tecido. E vou colocar aqui no meu baúzinho, beleza? Agora eu vou trocar de servidor e a gente vai dar uma olhada lá naquele local onde eu peguei os pratos de plástico, tá? Se eu peguei corretamente uma quantidade próxima ali de 200, 250, 260, por aí, vai estar respawnado bonitinho, ok? Vamos lá, vou cortar aqui pra ir logo pro negócio. Beleza, estamos aqui de volta no local, tá? É o mesmo lugarzinho aqui onde a gente pega os pratos de plástico, tá? Tô em outro servidor já. E você vê aqui que os pratos estão de volta. Os itens, alguns, a maioria dos itens, né? Estão já de volta e eu já posso coletar novamente, beleza? Ó, aqui o primeiro prato de plástico que eu peguei, os primeiros itens de plástico aqui que eu peguei, já respawnaram tranquilamente. Então, você pode tá fazendo isso pra poder respawnar aquelas sucatas que você quer, tá? Mas, aí fica aquela dica, né? Por exemplo, aqui nesse local aqui de plástico, eu pego muitos itens, né? E aí eu vou lá no livrinho de tecido, lá também já respawnou. Então, eu pego 250 itens aqui, volto lá nos livros, pego 250 itens, aí respawno aqui, pego 250 itens aqui e vou lá nos livros porque já respawnaram também. Então, fica nesse ciclo aí, beleza? E esse não é um valor fixo, tá? Não é exatamente 250, é meio confuso qual é a quantidade, beleza? Parece muito variável, não sei, mas devidamente funciona aí pra respawnar os itens, tá? Então, você fica revezando. Se você quiser farmar poucos itens específicos, você quer que eles respawnem direto, aí é um pouco mais complicado, beleza? Mas se você quer farmar um local que tem muita sucata e tal, pra respawnar toda ela, basta ir lá naqueles livros lá, pega 250 itens por aí e vai voltar pro lugar e já vai ter spawnado, tá? Você tem que trocar de servidor pra os itens que recém... que você quer que respawnem novamente, respawnem, tá? Não adianta pegar lá os livros e continuar no mesmo servidor. Você pega os livros, troca de servidor e vai pro lugar onde você quer... que você espera que já tenha respawnado pra você farmar, ok? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil, tá? Se ficou complicado de entender, coloca aí nos comentários aí qualquer dúvida, espero estar sanando ela, beleza? E deixa aquele like, se inscreve no canal, isso ajuda demais a gente, apoia demais o nosso trabalho aqui, beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto e até... até a próxima!